Estamos em live, estamos em live, fala galera, beleza? Pedricorio na área com mais uma gameplay e hoje novamente no Resenha MK trocando uma ideia com vocês até sair o novo Mortal Kombat Se inscreve no canal, comenta e deixa aquele like para nós, certo? Somente para explicar, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo nós estamos jogando o Puzzle Kombat aqui até sair o novo Mortal Kombat, certo? Até sair o Mortal Kombat 1 Então já estamos preparando o canal, o algoritmo do canal para chegar para mais pessoas, certo? Então dê uma conferida aí no Resenha MK Tem Resenha MK 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 até o momento, certo? Esse aqui é o 8 Então hoje nós vamos jogar aqui, cara, com um personagem diferente Todo Resenha MK a gente fez com um personagem diferente, certo? A gente já fechou com o Boraito, Milena, Jade, Sub-Zero, Ermac E Ermac, agora falta, cara, falta o Nightwolf O nosso amigo aqui, o Raiden E os dois piores players, esses dois que são os piorzinhos, mano Então, na realidade, eu vou, eu vou, assim, dela é horrível também, o especial dela Eu vou de Nightwolf Nightwolf, certo? Vou aumentar um pouquinho o som Porque provavelmente eu vou ficar reclamando o jogo todo, então Galera, vocês podem ver que já tem várias gameplays De youtubers famosos aí jogando Mortal Kombat Coloca no chat se você tá gostando das gameplays, se você tá gostando do jogo Se você gostou daquele lance do... Do Van Damme ali Quero saber a opinião de vocês, certo? Onde é de Alliance Tomei com o suco de Kiwi E vamos carregar Lembrando que o bônus do Nightwolf É um bônus, um bônus, um bônus Um bônus de nerfar o oponente, certo? Ele nada mais, nada menos Destrói todas as peças de bônus É bom Mas no último nível Ajuda mais ou menos Poderia ser melhor Por exemplo Vou dar um exemplo pra vocês aqui Espera aí Esperar, ó Ah não, ela destruiu a peça lá Bônus dela Eu vou ter que usar Ó, vai quebrar É, não tem nenhuma peça pra... Droga Não ia dar tempo dele bater aquela peça Verdinha dele Vocês iam ver destruindo na tela Vai carregar outra agora aqui logo, logo Mas ele destrói essa peça aqui, ó Tá vendo esse dragãozinho verde, ó Que é o que destrói as outras peças Ó, vai destruir o dragãozinho amarelo dele lá Destrói, viu Breaker Buster Round 2 Fight Lembrando que quanto mais rápido você encaixar as peças Mais na frente da máquina você está Tá, então por isso que Quando chega naquele último nível Fica mais difícil Porque a máquina encaixa a peça mais rápido que tu Na inteligência artificial dela, né Então Fica meio difícil de Bater a máquina sem Jogar da maneira que a gente joga Que é salvando os estados da máquina virtual Certo? Aqui vai dar um bônus Se você quiser jogar esse jogo Você pode baixar ele na internet Por óbvio, né Ou com o nome de Mortal Kombat Unchained Que é o do PSP Que é a versão que eu jogo Que é a versão mais leve do jogo Ou você pode baixar o jogo Como Mortal Kombat Deception Certo? Daí você vai baixar E vai jogar ele Aqui Olha que massa Aqui Ai, fiz cagada Não tem nada pra destruir ele Breaker Buster Isso é a merda do Breaker Buster Às vezes não tem nada no campo E tu tem que usar ele, tá ligado? Tu é obrigado a usar Senão tu perde Ele vai usar a bomba dele Eu não consigo nerfar a bomba Acho que a bomba é a única Que não tem nerf Ó Ah, não deu tempo Ele também tava batendo na peça Os bônus também só nerfam O que tá no campo, né O que tá vindo da tua mão, não Vamos destruir tudo que é azul Que é o que tem mais Destruir a azul Que a gente jogou fora tudo Opa Olha o bosta Ó, vai destruir o Buster dele lá Dele não, a Jade Cara, a Jade é a que tem o especial mais difícil, cara De bater Porque ela ergue todas as peças pra cima Quem viu aí, a gente ganhou fácil com ela Da máquina Nossa, o vídeo deu 45 minutos Os outros todos Deu uma hora, duas horas De gameplay Quem viu aí, a gente A gente jogou fora tudo Tchau. eu tô jogando com a janela aberta aqui tá dando uma impressão que o jogo tá mais tá mais escuro do que o normal entendeu tive que usar tive que usar meu querido infelizmente o caralho 3 bagulho amarelo boa e choveu um minuto deixa eu fechar umas coisas aqui e não tem nada aberto aqui para atrapalhar a gameplay né tem nada aberto aqui não mano tá tudo certinho o bs deve tá puxando fps ao máximo aí travando um pouquinho tá travando um pouquinho galera mas logo logo volta ao normal não tem nada para destruir lá merda merda Agora já era pra ele Já era Nightwolf Índio quer Encher o saco Olha mano Que bônus ridículo Bem no início da partida Carregar ele de novo Galera Pra quem está vendo Live na Twitch Muito obrigado Esqueci de agradecer a vocês Tamo junto Ah olha Olha a cagada que eu fiz Consertar agora Essa cagada Não vai dar tempo Vai cair as peças bem em cima Filha da puta Boa Dei sorte aí Caramba A gente está perdendo Feio pro cara aqui Mano Agora ferrou Vamos destruir tudo Que é amarelo Tem muito Vem Boa Destrói o Buster dele Quase perdi Isso aqui Quase perdi Deixa eu fechar a janela Deixa eu fechar a janela Que está dando Muita 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 Reflexo Parecendo que o jogo Está dez vezes mais escuro Start Deixa eu já dar um save Vezinho aqui Que o Nightwolf Não é muito bom Não Não gosto muito dele Dá um save aqui No três Certo Lá Quase ещё Certo Já Já O que é isso? Carrega aqui Vamos para essa peça vermelha Boa Quebramos a peça, estava com 2 Beleza Aí serviu o Break Buster Agora me serviu Para alguma coisa O ruim é esse delay da máquina virtual Você clica Quando chega num nível Atrapalha demais Mais um Toma Deu Ah não destruiu a peça do Buster dele mano Deu mas já era Naito Naito E aí E aí E aí E aí E aí Break Buster Boa O cara nunca tinha visto aquela pomba voar ali velho Passou uma pombinha na tela Fiz errado Fiz errado a jogada Boa Boa Ativa ali Tira uma peça dele do campo Uma peça de bônus Vez Vez Fight Ah, eu me esqueci de salvar, né Galera, sempre salve a máquina virtual, porque ela pode crashar e não tem choro Serra errado o caralho, velho Verde me ali Ah, não era isso que eu queria fazer, mas tá bom Ai, cliquei errado, mano Cliquei de burrão agora Ae, agora sim Boa Quebra todos os Busters dele Opa Que bonito Ah, não deu tempo de ativar O Super dele é foda também Ah, não deu tempo de ativar Ah, não deu tempo de ativar É, mano Tem que largar mais rápido as peças Vamos ver se a gente ganha dois seguidos Distrair os Death Buster dele Beleza Não sei ficar confuso já Estava montando para amarelo Destrói Deu, fui arrumar amarelo Não, ainda tem Dá Olha a cagada que eu fiz Bosta Não deu tempo Adivinha a peça Cara, se eu perder agora vai ser por erro Tá louco, velho Vai ser uma cagada ali, velho Ai, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha Start Ah, ativei sim Sem necessidade nenhuma, podia ter esperado um pouco Tchau Ah É que o super dele é foda, entendeu, bom tentar ganhar rápido dele pra ele não ativar o super, porque o super dele, mano, tira todas as peças do campo, então moral mesmo é, ai que burrão, que burrão, que burrão que eu sou. Ganhamos duas seguidas top, foi só acelerar as peças né, colocando as peças mais rápido, me deu, próxima, é a Milina, Milina é chata de ganhar também, nesse level, Milina, a gente já fechou com ela também hein galera, fechamos a torre com ela, olha que lentidão e aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Toma. E aí E aí E aí E aí Caralho Oh 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 Puta, que pariu, velho Ah, olha só, robalheiro Porra, se o cara não salva essa merda, o cara não ganha, mano Não ganha Ah, olha só Só tinha uma peça só Já era Toma Toma Ah, podia ter Talvez ganha Acertasse aquela peça verde ali Que a Vim Tivesse deixado o lado esquerdo livre Puta 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 Ué, 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 ué Cara, tá mexendo sozinho essa bosta, velho Ah, o espírito Cara, tá bugado, velho Eu vou ter que reconectar o controle, mano Meu Deus do céu, cara Cara, tá zoado o controle aí Que porra foi essa que aconteceu agora, mano Tá movimentando sem eu dar comando, velho Muito zoado, eu não posso desconectar agora Não posso mesmo Ó que bosta, velho Delayzinho Do caralho Tá movimentando sem eu dar com certeza Tá movimentando sem eu dar com certeza Tá movimentando sem eu dar com certeza Então, eu vou ter que ver com certeza Ah, tivesse usado certinho, hein? Dava tempo, hein, mano? Mas não é fácil, peça. Acho que vai dar tempo ainda, hein? Ah, quase. Cai, 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 cai essa peça. Cara, tá muito lento, velho. Mano, que porra é essa, velho? Vou fechar esse Fire The Fox aqui, gurizada. Vou perder o chat, hein? Perdeu o chat, não vou conseguir olhar o chat. Olha só, mano. Não consegui encaixar essa jogada agora, por conta de travadeira. É a máquina virtual que tá travando. Ganhamos. Mas tive que fechar o Fire The Fox, cara. Perdi o chat. Sorry, chat. Sorry, sorry. Sorry, chat. Deixa eu dar um save aqui. Eu sei porque tá travando. Porque índio não tem emulador. Índio ser Night Wolf. Índio falar assim. Índio querer espelhinho. Espelhinho, espelhinho. Vamos ganhar. Na tática do indígena. A tática do indígena. Vai. Não. Você vai, você vai, você vai. Não. 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 Caralho Double Bomb é muito ladrão Double Bomb é o bagulho mais Ser vergonha que tem Tem que dar um save a partir daqui Essa foi rápida Essa foi rápida Puta que E o pariu, tinha uma jogada bem melhor que fazer Cara, essas peças não estão vindo ruim A gente que não está conseguindo desenvolver aqui Tchau 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 O que é isso? Bah, o Nightwolf vai sofrer aqui Vai sofrer não Eu vou sofrer, né Eu vou sofrer Nem sei quantos minutos de gameplay está aqui 45 Certamente vai a duas horas Se your Nightwolf Galera, muito obrigado Pra quem acompanhou até aqui Na Twitch E muito obrigado pra quem acompanhou aí no Youtube, certo Tamo junto O que? O que? O que a máquina fez? A máquina errou Vocês viram? Ela colocou tudo errado as peças Mano, você não existe Eu nunca tinha visto isso, mano Eu não tinha visto isso ainda Acontecer Nossa Acho que ele vai perder, mano Perdeu, galera Galera A gente ganhou mais rápido do que a gente imaginava O erro da máquina Certo? Conferem o erro, cara Ele colocou tudo no mesmo lado Empilhou um monte de peça E perdeu a partida Galera Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui Tamo junto A gente vai encerrar agora E vai voltar daqui uma hora Com mais um personagem do Puzzle Combat Certo? Lembrando Se inscreve no canal Por favor Se você olhou até aqui Não se inscreveu no canal Pelo amor de Deus Se inscreve no canal, irmão Ative as notificações Comenta aí se você está gostando do vídeo Lembrando Os vídeos de resenha MK Serão com o novo MK Então a gente só está fazendo aqui Até vir o novo Mortal Combat Que sai Segunda-feira Segunda-feira? Terça-feira? Terça-feira, se não me engano Valeu, galera Muito obrigado Até mais Tamo junto Tchau